A gente agora está num período que a gente está vendo as instituições enfraquecidas. Embora o 8 de janeiro tenha ficado para trás e a gente viu ali o movimento dos três poderes se unindo, etc. Querendo ou não, a gente tem aí um abalo nas estruturas institucionais, né? Já vem de algum tempo e agora, essa semana, a gente teve o escândalo da ABIN, né? Da ABIN Paralela, que vai ser investigada, etc. Isso piora ainda mais a percepção de corrupção do brasileiro e do mundo em relação a nós. Porque se você não tem instituições fortes, se você tem uma insegurança jurídica, você só piora o cenário. Então, eu perguntei para vocês, mas a sensação que eu tenho é que o ano que vem nós vamos ter esse índice. A gente vai estar nesse ranking aí, se você duvidar, quase que na Rabiola, lá atrás, né? Os cavalinhos lá do Fantástico, a gente vai estar lá atrás, né? Você não acha isso, Deise? Eu acho, Elayne. Assim, eu acho que é mais pessimista aqui da mesa. Eu não vejo como... Se esse ranking melhorar um pouco para o Brasil, deve ser pouca coisa. Mas a questão da ABIN entra naquilo que a gente estava falando, né? Da confusão entre o público e o privado. É óbvio que o que a gente está vendo agora é uma investigação de indício de materialidade, né? E a gente tem visto os filhos do presidente Jair Bolsonaro negando com muita veemência que eles não tiveram participação em nada disso. Que não houve o propósito nem a intenção de criar uma ABIN paralela. Mas aí... E falando que isso é perseguição e revanchismo. Eu acredito que na política brasileira a gente tem visto, sim, vários casos de revanchismo, né? Isso é política e isso tem acontecido com mais força, principalmente depois da polarização. Mas no caso da ABIN paralela, que a Elaine está tratando aqui, acho que tem alguns pontos para a gente pensar. E só para a gente entender como isso não é puro e simples revanchismo, tá? O Carlos Bolsonaro, durante o período eleitoral de 2018, ele já criou vários atritos. A gente tem registro de vários atritos com a equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Nos primeiros meses ali, ele teve atrito com o presidente da Câmara dos Deputados, na época, que era o Rodrigo Maia. O Bebiano chegou a falar numa entrevista no Roda Viva que o Carlos Bolsonaro queria uma ABIN paralela. O próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a declarar no cercadinho de imprensa lá que ele faria o possível e o impossível para que a Polícia Federal não chegasse nos filhos dele. Não importasse o que acontecesse, ele sendo presidente ou não, a PF não chegaria nos filhos dele. O Sérgio Moro, quando saiu do Ministério da Justiça, falou que ele não aceitava as tentativas de interferência na Polícia Federal e aí ele falou uma frase que eu acho que ele se arrepende até hoje, que ele disse que nem nos períodos do PT, como executivo, ele tinha visto tanta tentativa de interferência na Polícia Federal. Então, o que eu quero dizer é que os indícios de materialidade para que essa investigação ocorra, elas estão aí. Ah, e revanchismo político? Gente, desculpa, dessa vez não é. Dessa vez não é. É, mas a questão, eu até quero que vocês também falem para a gente um pouquinho sobre essa questão da ABIN paralela, mas se a gente olhar, eu estou falando aqui de enfraquecimento das instituições, muito anterior a isso. E é lamentável, porque a gente que de fato torce pelo Brasil, né, e eu torço, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, quem está aqui na mesa, é muito triste, porque o ano passado, nós passamos o ano inteiro discutindo a questão do STF, as medidas de Alexandre de Moraes, querendo ou não, isso foi foco de muita análise. E aí a gente começa esse ano, aliás, dizem sempre que o Brasil começa depois do Carnaval, balela, porque esse mês de janeiro, eu já estou me sentindo como se eu estivesse em 2025. Passou tanta coisa nesse janeiro, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, agora a gente começa o ano falando de uma ABIN paralela. É muito triste, porque você vê cada hora uma instituição sendo abalada, sofrendo rachaduras, né? E aí eu queria ouvir vocês também sobre essa questão aí, não só do que a gente viveu ano passado, mas também desse ano, e se isso não colabora e corrobora ainda mais para que a gente mantenha esse ranking horroroso que a gente tem de percepção de corrupção. Eu acho que tem consonância com tudo que nós dissemos aqui, enfraquecimento das instituições, falta de crença nas instituições, essa confusão entre o que seja público e o que seja privado, o que é agente público, o que é pessoa física que exerce esse cargo. No Brasil nós temos todos os ingredientes possíveis. Eu acho que a questão da ABIN paralela vai além até um pouco disso, porque ela, se comprovados todos esses fatos, ela tinha uma finalidade política, uma finalidade de perpetuação no poder. E, obviamente, isso torna tudo mais grave. Mas, mas, olhando de forma superficial, não deixa de ser, tais circunstâncias não deixam de ser, uma modalidade de corrupção. Quando a gente pensa em corrupção, a corrupção não é só o pagar para deixar de fazer alguma coisa, ou pagar para obter uma vantagem. Qualquer forma de utilização do aparelho público, da máquina pública, de forma pessoal e não impessoal, corresponde à corrupção. Sem dúvida. Mano. É, eu concordo e eu fico muito preocupado porque a gente viu na última eleição um discurso utilizado pelo presidente Lula de construção de uma frente ampla em defesa da democracia, que tão logo ele assumiu o poder, apesar de prometer em seu slogan de governo promover a união e a reconstrução, a gente tem visto, na prática, atitudes que mostram que essa está muito longe de ser a prioridade do seu próprio governo. Ao tomar medidas, por exemplo, de nomeação de pessoas para cargos extremamente relevantes, como o Supremo Tribunal Federal, com critérios absolutamente pessoais, personalíssimos. E ele não escondeu isso de ninguém. Disse que um dos critérios para indicar era o ministro para o Supremo era poder telefonar pessoalmente para ele. Ou seja, estamos falando exatamente do uso personalista e patrimonial, particular, de uma instituição que deveria ser a guardiã máxima da Constituição. Então, quando o presidente da República toma esse tipo de decisão, faz esse tipo de discurso, vimos o ministro Flávio Dino meio que debochando na sua entrevista coletiva de saída do Ministério sobre o governo Lula eventualmente ter alguma dificuldade com o Congresso e mandar um eliminar para ser decidida no Supremo, como se o Supremo pudesse ser o terceiro turno de uma disputa perdida no Congresso Nacional. Esse não é o propósito do Supremo, esse não é o propósito das instituições brasileiras. E digo mais, essa não foi a promessa que fez muitos votarem no Lula. Então, a gente vê com isso, ainda por cima, uma espécie de desmoralização do discurso de defesa das instituições. Porque se o candidato que foi eleito com um discurso de frente ampla pela democracia, uma vez eleito, toma esse tipo de atitude, o que o cidadão vai pensar sobre o próximo político que disser que a defesa das instituições é uma prioridade? Ninguém vai acreditar. O que me preocupa também é que o judiciário podia ser rápido também nos casos de latrocínio, homicídio, roubo. Imagine uma mãe que perdeu um filho num crime de latrocínio. Aí ela vê o criminoso solto. Alguns saem em audiência de custódia, demora 15, 20 anos. Muitas das vítimas ainda sofrem escárnio, deboche. E aí a gente vê na casa de um deputado, o Cardo Jordi, líder da oposição, que faz um trabalho sério, o Cardo Jordi. Não tenho laço de amizade com ele, mas eu vejo o trabalho dele na cama. Eu sou um deputado que não falta de sessões. Então eu estou sempre lá e vejo que ele faz um trabalho sério. Aí ele tem a sua casa invadida no mandado de busca e apreensão, porque tiraram um print de uma conversa onde estava escrito meu líder. Eu tenho um celular comercial onde tem quase 30 mil mensagens. E provavelmente eu também devo ter escrito lá meu líder, como vai, ou irmão. Isso não significa a gente ter um laço de amizade. Tenho mais de, se juntar minhas redes sociais, tem milhares de seguidores. Nem todo mundo que eu sigo é o seu amigo. Que segurança jurídica é essa? Que país é esse que é onde se expede o mandado de busca e apreensão com base no print de uma conversa, porque um deputado escreveu meu líder. E aí o ex-presidente faz uma live, descobre-se onde ele está fazendo essa live. Imediatamente, horas depois, a Polícia Federal vai até essa casa com o mandado de busca e apreensão também. A rapidez da justiça. A justiça podia ser rápida em outros casos também. Não estou criticando a rapidez da justiça. Eu estou criticando certos abusos, como foi esse no caso do deputado Carlos Jordi, que faz um trabalho sério. E pelo que foi noticiado, inclusive na imprensa, o que deu origem a esse mandado de busca e apreensão foi o print de uma conversa onde ele escreveu meu líder. E isso é um absurdo para não dizer abuso de autoridade. Que país é esse onde não se tem um mínimo de segurança jurídica? Deputado não é melhor do que ninguém, ele é apenas um representante do povo. Mas se faz isso com um deputado, imagina o que não vão fazer com a Dona Maria ali no ponto de ônibus. Esse é o país das inversões de valores, é onde a justiça não tem creche nenhum, como o Mano mesmo falou. Onde é onde o ministro Dino sugeriu que qualquer coisa manda para o Supremo que a gente decide por aqui. Ou seja, ele está pouco se lixando para o Congresso Nacional. Votos de milhares de pessoas não valem absolutamente nada, porque o Supremo dá uma canetada e desfaz tudo aquilo que foi feito por quem tem mandato. E provavelmente o ministro Dino vai dizer que foi uma piada, mas a questão é... Tudo é uma piada, né? Tudo é uma piada, né? E que adequação é essa? Que construção de confiança nas instituições está sendo praticada quando... Sem contar do erro de parte da imprensa quando falou que um computador da BIM foi apreendido com o Carlos Bolsonaro. Aí ficaram o dia inteiro batendo nisso. Depois perceberam o erro e deram uma notinha. Você vai acreditar na justiça e em parte da imprensa? Fica difícil, né? Fica difícil, né? Obrigado.